Vem ao que vier, haja o que houver, Deus é maior, Deus é maior Não vou me abalar, firmado eu estou, num Deus maior, num Deus maior Vem ao que vier, venha ao que vier, haja o que houver, Deus é maior Deus é maior, não vou me abalar, firmado eu estou, num Deus maior, num Deus maior Erguemos o teu nome, faz a salvação desse país Tu és a salvação, pois em olhos virão Ouvidos ouviram o que Deus preparou Ou grandiosas, insondáveis, maravilhas Deus tem Maravilhas Deus tem Um novo tempo, novas chances Maravilhas Deus tem Maravilhas Deus tem Grandiosas, grandiosas E som da vez Maravilhas Deus tem Maravilhas Deus tem Um novo tempo Ou novas chances Maravilhas Deus tem Maravilhas Deus tem Pra mim É isso que ele tem É isso que ele tem pra sua vida É isso que ele tem pra sua família Em nome de Jesus